Já longe de tanta fumaça, menina, me manda seus beijos com graça Me faça rir, me faça feliz Sentada na areia, brincando com a sorte Chove, não olha, não olha agora Estou olhando pra você Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer A noite será Na estrada o farol de quem se foi Já não ilumina quando te beijar Parece que a vida inteira esperei Para te mostrar que na rua dia desses me perdi Esqueci completamente de vencer Passa o vento lá na areia No nosso livro, a nossa história É faz de conta ou é faz acontecer No nosso livro, a nossa história É faz de conta ou é faz acontecer No nosso livro, a nossa história É faz de conta ou é faz acontecer Acontecerá É faz de conta ou é faz acontecer